Oi DJ Mandrake, 100% original Pago dos magos, tá ligado né? A nossa história de amor, é alucinação Várias noites de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu socando 12% e 12% eu socando meu pau Eu socando 12% e 12% eu socando meu pau Eu socando 12% e 12% eu socando meu pau Ei, novinha, eu sei que você gosta Faz a buceta de ioiô em cima da minha piroca Faz a buceta de ioiô em cima da minha piroca DJ Mandrake, 100% original A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu sou quando eu tô a buceta e tô a buceta chocando meu pau Eu sou quando eu tô a buceta e tô a buceta chocando meu pau Eu sou quando eu tô a buceta e tô a buceta chocando meu pau Ei, novinha, eu sei que você gosta Faz a buceta de ioiô em cima da minha piroca Faz a buceta de ioiô em cima da minha piroca Faz a buceta de ioiô em cima da minha piroca Faz a buceta de ioiô em cima da minha piroca Faz a buceta de ioiô em cima da minha piroca Legenda Adriana Zanotto